38, o louco rio, velho. Caramba. Meu. O Falcão pegou o rato, velho. O Falcão pegou o rato. Eu tô meio de golpe nesse cara aí agora. O cara tava agachado dentro da casa, velho. Eu hein. É do time do nariz esse cara, né? Não sei, velho. Tu acha que é, velho? O cara do golpe, velho. Cara, que isso, mano? É Big Rat, meu. O Falcão pegou o rato, velho. O Falcão pegou o rato, velho. Isso, mano. Tava dando uma patrulhinha. Sim, lá, velho. Você pegou a frente, velho. Tá ali em cima. Não tinha Falcão lá no time do nariz. Olha a sacada. O que o Ratão tava fazendo aqui, velho? As crocas tavam olhando no zap na linha dele, cara. Ratão, o que esse cara era podre, velho? Sim, velho. Ele não tem muito sorte, velho. Tá vivo, tá vivo. É o time inteiro dele, velho. Tem um cara chegando aqui. Tem um cara chegando aqui. De quadriciclo. Quadriciclo? Caralho, pelo punca. Desceu, desceu, entrou, entrou. Pega ele, Red Bull. Toma essa porrada. Aqui, aqui, Bull. Pega ele, mas tá falando aí pra caralho, velho. Meu Deus, é outro time. Ah, mano. É outro time. loan onatel. Troca. O cara que humilha. Muito不起 amido.